É muito crescita a consapevolezza que é necessária uma fraterna e eterna acolhência no amor e na verdade, verso os batizados que têm estabilizado uma nova convivência depois do falimento. Disse o Papa, cresceu muito a conscientização de que é necessária uma fraterna e atenciosa acolhida do amor e, na verdade, aos batizados que estabeleceram uma nova convivência após o fracasso do matrimônio sacramental, destacou Francisco Pofim, afirmando que a Igreja deve estar com as portas sempre abertas. O Papa convidou todos os cristãos a imitar o exemplo do bom pastor, colaborando com ele nos cuidados às famílias feridas. O padre Delfonso Brás, da Arquidiocese de Belo Horizonte, participou da audiência geral da quarta-feira e, entrevistado pelo colega Alberto Goroni, comentou as palavras do Papa Francisco a propósito das pessoas que partiram para uma segunda união. Bom, a mensagem do Papa girou em torno da questão da família, a importância da família. Então, o Santo Padre falou da questão dos casais recasados, embora isso fira o sacramento do matrimônio, mas a Igreja não está de portas fechadas para esses casais, porque a Igreja é a casa da mãe, do pai, então tem que estar com as portas sempre abertas para acolher todos os seus filhos. O que o Papa recomenda é que a gente incentive as famílias a dedicar-se à Eucaristia, à escuta da palavra, principalmente à educação cristã dos filhos. E aqueles que nos acompanham pela televisão, também pela internet, tem as imagens aí da janela do Palácio Apostólico, que dá para a Palácio São Pedro, onde o Santo Padre, dentro de instantes, estará somando para a oração Mariana do Ângelos, como acaba de fazer. Acompanhamos, então, a locução do Santo Padre, que precede a oração Mariana. O Papa Francisco, neste momento, saúda a multidão de fiéis, peregrinos e turistas presentes na Praça São Pedro, os quais saúdam também o Santo Padre. E ouçamos, então, as suas palavras. Neste domingo, prossegue a leitura do capítulo VI do Evangelho de João, em que Jesus, após ter realizado o grande milagre da multiplicação dos pães, explica ao povo o significado daquele sinal. Como o fizera precedentemente com a Samaritana, partindo da experiência da sede e do sinal da água, aí Jesus parte da experiência da fome e do sinal do pão, para revelar a si mesmo e convidar a acreditar nele, a que acreditassem nele. O povo procura-o, escuta-o, porque ficou entusiasmada com o milagre. Mas, quando Jesus afirma que o verdadeiro pão, dado por Deus, é Ele mesmo, muitos se escandalizam, não entendem e começam a murmurar entre eles. Diziam, mas não conhecemos a mãe e o pai dele? Como, portanto, pode dizer, desci do céu? E começam a murmurar. Então, Jesus responde, Ninguém pode vir a mim, se não atraído pelo pai que me mandou. E acrescenta, Quem crer, tem a vida eterna. Impressiona-nos e nos faz refletir esta palavra do Senhor. Ninguém pode vir a mim, se não atraído pelo pai. E quem acredita em mim, tem a vida eterna. Faz-nos refletir. Esta palavra introduz na dinâmica da fé, que é uma relação. A relação entre a pessoa humana e a pessoa de Jesus, onde o pai desempenha um papel decisivo, e naturalmente também o Espírito Santo, que aí permanece subentendido. Não basta encontrar Jesus para acreditar nele. Não basta ler a Bíblia ou o Evangelho, embora seja importante. Não basta nem mesmo assistir a um milagre, como o da multiplicação dos pães. Muitas pessoas estiveram em estreito contato com Jesus e não acreditaram nele. Pelo contrário, inclusive o desprezaram e condenaram. Eu me pergunto, por que isso? Não foram atraídos pelo Pai? Não. Não, isso se deu porque o coração deles estava fechado à ação do Espírito de Deus. E se você mantém o coração fechado, a fé não entra. Deus, Pai, sempre nos atrai ao Filho, a Jesus. Somos nós a abrir o nosso coração ou a fechar? Ao invés, a fé, que é como uma semente no profundo do coração, desabrocha quando nos deixamos atrair pelo Pai rumo a Jesus. e vamos até Ele com ânimo aberto, coração aberto, sem preconceitos. Então, reconhecemos em Seu rosto, o rosto de Deus e em Suas palavras, a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo nos fez entrar na relação de amor e de vida que há, que existe entre Jesus e Deus Pai. e ali nós recebemos o dom, o presente da fé. Então, com esta atitude de fé, podemos compreender também o sentido do pão da vida que Jesus nos dá e que Ele exprime da seguinte forma, Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Em Jesus, em Sua carne, isto é, na Sua humanidade concreta, está presente todo o amor de Deus, que é o Espírito Santo. Quem se deixa atrair por este amor, caminha rumo a Jesus com fé e recebe dele a vida, a vida eterna. Aquela que viveu esta experiência de modo exemplar foi a Virgem de Nazaré, Maria, a primeira pessoa humana que acreditou em Deus acolhendo a carne de Jesus. aprendamos dela, nossa mãe, a alegria e a gratidão pelo dom da fé. Um dom que não é privado, um dom que não é propriedade privada, mas é um dom que deve ser partilhado. É um dom para a vida do mundo. Ave Maria, a gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, el benedicto fructo ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nomis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre alma. Ecce ancila Domini. Fiat mii secundum verbum tuum. Ave Maria, a gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, el benedicto fructo ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nomis peccatoribus, nunca in hora mortis nostre alma. Ed verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, a gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, el benedicto fructo ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nomis peccatoribus, nunca in hora mortis nostre alma. Ora pro nomis, Santa Dei Genitrix. Ut digne, ficiamur promissioni bus Christi. Grazian tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut chianceron unziante Christi fili tui incarnationen cognovimus, per passionem meios et crucem, a resurressionis gloriam perducamur, per eunden Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Patria et Filio et Spiritus Sancto. Secuterati in principio et nunc et sempre et in seculas secularum. Amen. Profidelibus defuntis, requiem etterna andona eis Domine. Ec lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et som nunc et us quen seculum. Aiutorum nostrum in nomine Domine. Vicu fecit genum et term. Benedicat Vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle. Ouçamos agora a saudação do Santo Padre posterior a oração Mariana. Queridos irmãos e irmãs 70 anos atrás entre 6 e 9 de agosto de 1945 se deram os terríveis bombardeios atômicos sobre Hiroshima e Nagasaki. A distância de tanto tempo à distância de tanto tempo este trágico evento suscita ainda horror e repulsão. Ele tornou-se o símbolo do desmedido poder destrutivo do homem quando faz um uso distorcido dos progressos da ciência e da técnica e constitui uma advertência perene à humanidade a fim de que repudie para sempre a guerra e abandone as armas nucleares e toda arma de destruição em massa. esta triste recorrência chama-nos sobretudo a rezar e a empenhar-nos em favor da paz para defender no mundo uma ética de fraternidade e um clima de serena convivência entre os povos de toda a terra se eleve uma única voz não há guerra não há violência e sim ao diálogo sim à paz com a guerra com a guerra sempre se perde o único modo de vencer uma guerra é não fazê-la sigo com grande preocupação as notícias que chegam de El Salvador onde nos últimos tempos se agravaram os problemas da população por causa da penúria da crise econômica de agudos contrastes sociais e na crescente violência encorajo o querido povo salvadoreño a perseverar unido na esperança e exorto todos a rezarem a fim de que na terra do beato Oscar Romero refloresçam a justiça e a paz dirijo minha saudação a todos vocês romanos e peregrinos em particular aos jovens de Mazão Vicentino Vilaraspa Nova Milanese Fosso Sandon Ferrara e os ministrantes de Calcarelli Saúdo os motociclistas de São Zeno em Brexia empenhados em favor das crianças internadas no hospital Menino Jesus a todos vocês desejo um bom domingo e por favor não se esqueçam de rezar por mim bom almoço e até a próxima o Papa faz um último aceno ainda de saudação a multidão de fiéis peregrinos e turistas na Praça São Pedro que estes por sua vez respondem com entusiasmo despedindo-se também do Santo Padre após a oração dominical do Ângelus e o Santo Padre como sempre concluindo este encontro para a oração mariana pedindo que não se esqueçam de rezar por ele com a oração mariana de rezar por ele que não se esqueçam